Eu vou processar o Fernando Diniz, vou processar, porra, ele vai ter que me reembolsar, irmão. Todo jogo do Fluminense eu gasto os caralho com remédio de pescoço, torcicolo fudido, porra. Parece até que eu tô vendo uma partida de tênis, os caras ficam com a bolinha pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Uma toqueira do caralho, como é lindo, como é lindo, mas fode o meu pescoço, porra. Meu pescoço fica fudido, fudido, tudo lindo no Fluminense. Diniz, Dinizismo, que coisa bonita é ver o Fluminense jogar, porra. O adversário só corre atrás da bola, não vê, quando chegou, sumiu. Não dá, irmão. Tudo lindo no Maracanã, despedida do Fluminense no Maracanã, a temporada foi boa. Ganhamos o Carioca em cima do Flamengo. O todo poderoso Flamengo contra nós vira menguinho, irmão. Passamos o carro no Carioca. Tamo lá, Libertadores, sem susto. Dinizismo, irmão. O Cano é máquina de gol. Máquina, máquina, máquina. Se não for pra Copa, a Argentina não vai passar nem da primeira fase. Os argentinos do Paraguai que tá me ouvindo aí, ó. Convoca o Cano e faz o L, porra. Faz o L de Lourenço. Diniz, tu vai ter que me reembolsar. Eu tô gastando os caralho com remédio de pescoço, hein. Que toqueira linda!